Delmiro Delmiro deu a ideia Polônio aproveitou Getúlio fez o decreto e Dutra realizou O presidente de café a usina inaugurou E graças a esse feito de homens que tem valor Meu Paulo Afonso foi sonho que já se concretizou O choro da terra Formou um rio de lágrimas E na sua corrente Por onde ela passa enriquece a gente Querem mudar sua história Eu não sei qual a razão São Francisco é patrimônio De milhões de sertanejos Que vivem nesse sertão Meu rio São Francisco Cantado em tantas canções Falado em muitas poesias Banhando tudo no sertão Banhando tudo no sertão Banhando tudo no sertão Ainda não sei qual o que mais Ainda não sei qual a razão Mas sei qual a razão Chega de verdade